F*** you and your mom, my sister and your child, and your broke as card and the shit you call, oh. F*** you and your friends, I never see again, everybody put your dog, you can't fuck all. Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Gente do céu, tô toda com a basca, mellanda, porra! Gente, o vídeo de hoje é um mystery vlog Tô falando baixo porque São exatamente uma hora da manhã e tá todo mundo dormindo Você deve estar pensando Você é maluca, Marjorie? Talvez O que acontece, gente? Eu descobri que eu sou uma pessoa noturna Porque eu consigo ser muito mais produtiva à noite Do que durante o dia inteiro Se eu me planejar, até consigo ser produtiva durante o dia Porém, não é aquela produtividade Que você tá, tipo, realmente querendo ser produtiva Sabe? Você tá querendo fazer aquilo É aquela produtividade que, tipo Eu me forço a fazer aquilo Porque eu tenho que fazer, simplesmente E quando chega a noite, não sei o que acontece Que, tipo assim, a bateria carrega E dá vontade de fazer um monte de coisa E, mano, assim Agora é uma hora da manhã Eu tô querendo fazer atividade na vaculdade Simplesmente Então, enfim, gente Se eu gravar esse vídeo agora Porque eu tô com vontade de fazer atividade O que acontece, semana que vem Vai ser semana de entrega de trabalho De atividade De avaliação Prova Ainda tenho um monte de coisa pra terminar Pra entregar Tipo assim, muita, muita coisa Mesmo deixar acumular Eu vou gravar tudo o que eu vou fazer A partir de agora Até quando eu terminar As coisas que eu tenho pra fazer Então, enfim Esse vai ser o vídeo Tô quase fazendo um SMR aqui Mas, enfim, gente Bora lá Ah, gente Eu sempre esqueci de falar nos vídeos Porque eu penso que todo mundo já sabe Mas eu tô na faculdade de arquitetura e urbanismo Na UNIP Primeiro semestre Dezessete ninhos E eu acho que é isso Só porque, tipo, muita gente pergunta e eu penso Todo mundo já sabe E eu acabo esquecendo de falar no vídeo Bem esperta, né? Gente, pra vocês terem uma ideia Isso tudo aqui é coisa que eu tenho que fazer Tudo isso aqui E ainda tem mais coisa fora isso, tá? Gente, interrompendo o vídeo aqui rapidinho Pra falar pra vocês sobre a loja Lovito Lá da Chupi Postei esses dias um haul de roupinhas lindas Que eu vi que vocês amaram muito Então eu vim aqui tirar algumas dúvidas de vocês Referente a como adicionar o meu código de desconto Lá na loja Então eu vou fazer um mini tutorial aqui pra vocês Vai aparecer aqui do lado da Nutella Então entrando no aplicativo lá embaixo Vocês vão clicar em Chupi Oficial Depois em Meus Cupons E lá vai ter uma opção em Inserir Código Aí você vai digitar o meu cupom Que é LOVIMAR11 E vai clicar em Aplicar Aí já vai estar adicionado o seu cupom Pra você esbanjar nas compras lá na Lovito, gente E esse cupom dá um bom desconto, gente Então aproveita Vou deixar o link aqui embaixo Tudo certinho pra vocês Enfim, é isso, gente Não esqueçam de passar na Lovito Continuem com o vídeo Tchau! 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 Gente, terminei a atividade Que é essa planta aqui Pavimento térreo Que é uma casa Não posso usar régua Então, tipo assim Tem que ser tudo a mão livre mesmo Então esse foi o máximo que eu consegui Tipo, eu apaguei muitas vezes mesmo Enfim, foi a reprodução desse pavimento aqui Pronto, né? Faz um tempo que o professor passou esse Então eu não lembro certinho Mas eu tenho quase certeza Que aqui tem que pintar E fazer um esfumadinho Um lápis 6B E aqui eu tenho que fazer essa marcação também Eu tenho quase certeza Mas pra não fazer coisa errada Eu vou ver amanhã certinho com as minhas amigas E depois eu termino isso daqui Sala não tem, né? Daí faz parte da atividade também Eu tinha que criar a sala Fiz assim Eu acho que tá certo Espero Enfim, gente Por hoje é isso Eu demorei muito pra fazer isso Pode não parecer Mas eu demorei Agora já é 3 horas da manhã Tá tarde, então eu vou dormir Amanhã eu vou continuar gravando pra vocês Que bagunça esse quarto Por Deus Gente, é muito difícil ter quarto aí de espelho Que dá pra ver tudo Todos os anos Eu tô só nesse Mas dá pra ver todos Enfim, um beijo Até amanhã Tchau 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 Se eu apertar o botão Desci aqui na praça de alimentação Pra eu pegar uns lanchinhos, ó Pão no queijo, uma empada Bem grande, enfim, gente Meu almoço Eu vou continuar no trabalho Já são 5 horas A gente tá voltando já Tá sim, falta muito ainda Levar pra ela terminar Umas coisinhas E em segundo a gente vai começar Oi, gente Então, em nada, eu vou começar no meu quarto Bom, hoje é domingo A última vez que eu gravei pra vocês foi sexta-feira Saindo da escola, né Tinha em casa, não fiz nada Ontem também não fiz nada Pois é, gente Perdi muito tempo Mas, enfim, tipo Seja, eu tava muito cansada Tinha em casa, dormi Aí sábado eu fiquei o dia todo fora Não era pra eu sair à noite Saí também No caso foi ontem, né Então não fiz nada ontem Hoje é domingo Eu pretendo fazer muita coisa Eu só vou parar Quando eu tiver, tipo assim, morrendo E só pra dormir, entendeu Amanhã eu tenho prova Eu tenho que estudar Tenho muito trabalho também Pra entregar essa semana Que eu tenho que terminar Enfim, gente Vou gravar pra vocês O que der aí, né Peguei a média aqui Vou deixar eu gravar Porque ela não para quieta E é isso, gente Domingo morto Eu vou passar o domingo todo estudando Empolgação Mas é sobre isso, gente E então, eu vou passar o domingo todo estudando E aí 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 Gente, sério, esse storyblog deve tá bem ruim Porque, tipo assim, não gravei mais Não tava estudando no computador Porém, não gostei, tipo Eu ia até anotar algumas coisas Acabei não anotando porque O computador era muito diferente do que no celular, né Pelo aplicativo da faculdade Tava muito ruim E eu queria, tipo, muito pegar meu celular, sabe Eu gravo pelo meu celular, então E eu parei de gravar Aí, tipo, fiz um monte de atividade que tinha lá Tipo, li muita coisa Já tá de noite, olha E aí, gente, tomei uma sopinha Juro que tá muito frio Eu tava morrendo de frio Tava sentada ali, né Morrendo de frio Aí, depois eu vim pra cá Tô com duas cobertas E aí, gente, vou continuar aqui Agora é 10 horas ainda Então, vou continuar fazendo atividadezinhas Que tem E lendo, lendo E lendo mais Porque tem muita coisa, gente Juro Sobre Eu acho que eu vou acabar fazendo algumas anotações Só que, tipo, como é muita coisa Tipo Eu acho que é melhor só ler Gravar na cabeça E estudar pelo celular Eu acho que é melhor até Ai, gente, não sei Eu vou continuar aqui E eu atualizo vocês depois Gente, sério, tô muito quentinha agora Bom dia, gente Louquinha de hoje Pra facô 8 e meia da manhã Minha aula começa às 10 Vou chegar mais cedo hoje E vou aproveitar pra estudar lá também Olha, gente A Maggie tá com o olhinho fechado Os dois agora, né Ela tá com esse olhinho aqui Machucadinho Dozinha Ô, minha vida Tá dozinha Isso, gente Hoje pode O colírio dela sumiu Né, pequenininha Tô aqui no banheiro Eu não sei se eu vou conseguir filmar lá na sala pra vocês Porque como hoje é só prova E hoje é uma outra sala Não é a sala que eu fico normalmente Fica mais difícil de eu gravar Mas, enfim Tô nervosa Não sei se eu tô pronta pra essas provas São três provas Não sei se eu falei pra vocês Meu Deus Eu tô em pânico Mas é isso Depois eu conto pra vocês como eu fui Agora já é 9h40, eu acho Peraí E a aula começa às 10h Onde eu vou pra? Ai, eu fiquei pensando Amiga, para de fofocar Que agora eu tô gravando Ó Tá quase pronta A cadeira Só falta pintar Ai, agora eu não vou falar mais nisso Gente, então Acontece que eu acho que Eu fizerei todas as provas Mas é sobre isso, gente Tá tudo bom Gente, cheguei em casa Agora são 5h20 Estou aqui na minha escrivaninha Vou começar a pintar a cadeira Olha só Gente, sério Tá ficando tão lindinha Pelo menos pra mim Ela tá perfeita Enfim Essa cadeira ela é inspirada em tipo Uma onda Tipo, enfim A cadeira tinha que ter algum significado Então eu pensei em fazer Inspirada numa onda Porque eu amo muito o mar Me traz conforto Só de olhar pra essa cadeira aqui Também me traz conforto De verdade, gente Eu tô morrendo de vontade De sentar numa cadeira assim Só que não tem como Se eu sentar nisso daqui Quebra Mas enfim, gente É sobre isso Agora eu vou pintar Tenho essa tinta branca E esse make corante azul O próprio pra pintar, sabe Pra tinta Inspirado nessa onda aqui Coisa mais linda, gente Sério Mas eu quero deixar parecido Pra que pelo menos Lembre um pouco uma onda Sério Eu tô com muito medo De não ficar bom Enquanto eu pinto Eu vou assistir uma série Eu gosto de assistir série Quando eu tô fazendo essas coisas Porque não é uma coisa Que vai me distrair Sabe Eu fico mais animada Até pra fazer Já peguei minha água, né Porque eu não consigo estudar Nem fazer nada Sem água Então é isso Bora Então é isso Tchau Oi gente, dia seguinte Estou aqui de novo fazendo minhas atividades Olha, a cadeira ficou assim Eu terminei ela ontem Não ficou do jeito que eu imaginei que ficaria Mas ficou bonitinha até Ainda falta alguns detalhes Terminar aqui essa parte de baixo que eu vou encapar com o mesmo que eu encapei aqui Mas enfim, ela só pra depois de amanhã Então depois eu termino ela Pra amanhã eu tenho muita coisa pra entregar Eu ainda tenho que terminar um monte de coisa hoje Aqui são algumas atividades do apostila que eu tenho que terminar E aí eu anotei tudinho aqui As coisas que eu vou fazer hoje Pra eu ir só dando checkzinho Aí eu consigo me organizar melhor, saber tudo o que eu tenho que fazer É isso gente, tem mais uma coisa que eu tenho que fazer Também tenho todas essas atividades Gente, é muita coisa que tem aqui Tipo, muito, muito, muito mesmo Tem mais algumas coisas, vou ir gravando pra vocês Não vou mostrar meu rosto porque eu tô acabada Enfim, gente, não sei se eu vou conseguir gravar tudo Eu realmente tenho muita coisa pra terminar hoje Vou ir gravando um timelapse pra vocês E depois eu dublo pra vocês entenderem melhor o que eu tô fazendo E tudo mais E tudo mais E tudo mais Gente, olha a escalamona que eu acabei de fazer Copiando essa daqui, olha Agora eu vou ter que fazer essa daqui Mas sei lá quantas vezes aqui Só nesse papel Vou ter que fazer ela andando Vou ter que fazer ela de lado Uma em cada tamanho Isso vai dar trabalho, gente Essas daqui, ó, eu fiz uma escala humana mais fácil, olha Um bonequinho bem normal Foi mais fácil de fazer essa Só que esse daqui eu tenho que fazer igual a esse Então por isso que vai ser mais difícil Mas é sobre isso Gente, olha só como é que ficou Ficou uma gracinha, não ficou perfeito Mas eu fiz o que eu pude E nossa senhora, olha que boneco gostoso Olha que eu tive que diminuir a teta aqui É o que eu tinha deixado enorme, gente Mas enfim, amei Quero fazer mais não Tá ótimo sim E eu fiz esse negócio aqui também agora Que é a ficha técnica de um trabalho Em grupo que a gente fez Na verdade essa daqui é a APS Daí a ficha técnica eu ainda tenho que terminar Tem mais coisa que eu tenho que fazer Desenho dessa ficha técnica ainda Só que ela é pra amanhã até meia-noite Então eu vou deixar isso pra fazer depois Porque eu tenho que terminar a coisa pra pegar amanhã ainda Porque eu sou a pessoa que deixa tudo pra última hora, né Enfim Só vamos continuar agora Agora eu vou fazer esse daqui, gente Que eu comecei na sala E eu não consegui terminar, ó Vou fazer várias árvores Eu fiz de caneta direto, gente Corajosa Mas enfim, eu achei que ficou maravilhoso Tem que terminar de fazer aqui Tá mais uma, duas, três E aqui é a vista de cima Essa daqui eu não acho tão difícil não Essa atividade Gente, tem esse daqui ainda Nem sei o que que é esse daqui Terminei, gente Olha que lindo Eu amei Ficou uma graça, gente Ficou uma graça, gente Ficou uma graça, gente Ficou uma graça, gente Gente, tô orgulhosa de mim Falando, sério, sério mesmo Eu amei, achei que ficou tipo Uma gracinha Eu faltei nessa aula, então tava com medo De fazer errado, mas eu acho que é isso mesmo Amei Pouca coisa, que isso Música 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 Any night, any day So that word on my way Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby In the morning, all day So that word on my way Don't fight, instead of young You need no step on, no, you stay on the run Ain't on the side, you're number one Yeah, every time I come around, you get it done 50, 50 love the way it's planning On the racks on me, spin it, babe Light a magic, get lit it, babe Ten set, watch the sunset, come on Yeah, yeah Throwing the ice back in my head, make my toast, girl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, yum The yummy, yum The yummy, yum Yeah, you got that yummy, yum The yummy, yum The yummy, yum So that word on my way Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby Bom dia Já estou pronta, olha o meu lookinho de hoje Minha pasta Vou levar essa cadeira também Que eu vou deixar com a minha amiga Pra ela terminar Isso daqui é pra amanhã, gente E é sobre isso Bora que já tô atrasada Ela começa às 10h e agora às 7h Mas eu vou chegar mais cedo Porque eu vou levar o pavilhão hoje É uma maquete gigante Já vou mostrar pra vocês Bom, galera, no vlog de hoje No vlog de hoje Mano, que coisa feia Confia no processo, gente Vai ficar bom, vai ficar Manuel Olha, gente Sério, amei Oi, amei Ó, amiga, aqui tá ele Tudo certinho Ai, tipo assim Eu já tentei enviar por e-mail Tá dando erro Assim, por PDF Não foi Ai, eu tentei achar aqui Pra mandar Por... Pelo WhatsApp Web E eu não tô achando Simplesmente Ó Eu não sei Onde acha isso Eu não faço ideia Tipo assim Eu sou muito boa Ou tipo O negócio deve estar na minha cara Mano, eu não sei Não aparece O que tá aparecendo aqui, ó Gente Esse story vlog Já perdeu totalmente Seu rumo Deve estar, tipo Péssimo Agora já é a noite Eu entreguei uma APS No site da faculdade Me estressei muito com isso Porque o computador Não tava querendo Anexar o meu arquivo Eu tava, tipo Muito estressada Mas consegui Deu tudo certo No final Amém Porque eu deixei Pra última hora também Como sempre Mas é sobre isso Agora eu tô comendo Riojinho Não tinha de tomate seco Daí eu tive que fazer isso Ai, dá pra comer Só ponte a barriga Ai, dá tipo Doce Eu ainda tenho que terminar Uma atividade Que é da cadeira Tem que desenhar a cadeira É só isso que tem que fazer Gente, bom dia Eu não vou mostrar minha cara Porque eu tô feia Mas enfim, ó Eu tô fazendo aqui os desenhos Eu dormi ontem Porque eu tava com muito sono Olha que lindo Ai, eu amei esse desenho Esse daqui é a perspectiva Totalmente de lado Não gostei muito Eu vou tentar deixar ela Mais bonitinha Esse daqui a gente vai juntar No trabalho que a minha amiga fez Ela fez a parte dela Fiz a minha Terminei, gente Olha como ficou A perspectiva de frente Olha, ficou bem legal Essas sombras E esse ficou assim, gente Porque esse daqui é a perspectiva Totalmente de lado Aqui fica vazado, né? Porque é um buraco Também não mostro o assento Nem nada Só a parte do lado mesmo Comenta aqui embaixo E eu anoto de vocês Pros meus desenhos Gente, olha essa bagunça Dessa cama, socorro Eu vou colocar aqui Na minha pasta Gente, essa pasta aqui Tá explodindo De coisa Já tem muita coisa aqui Aqui atrás eu coloco Tudo que eu não vou mais usar Tipo, que eu já entreguei Colocar aqui pra levar também Tipo, que eu já entreguei Gente, nosso projeto Ficou de pé Cara Vitória A área dos vips Oi gente, bom dia Esqueci que eu tava gravando o vlog E não gravei mais nada ontem Mas enfim, ó Tô chegando na faculdade aqui Tô muito gripada, gente Te juro Tá muito frio Vocês nem vão entender o que que é Mas enfim Acabei de pegar umas impressões E hoje é o último dia de avaliações Vou entregar o pavilhão gigante Agora são 7h40 Eu acho Vim bem mais cedo Porque a gente ainda tem que Terminar umas coisas do pavilhão E montar ele no lugar certo Perrengue de milhões Ai que lindas É vídeo, gente É vídeo Um grito tímido Gente, olha o nosso pavilhão Que lindo Prontinho O conceito é aquele ali Essa é a miniatura Aqui dentro É muito grande Como vocês podem ver Aqui é a sala de estar Ai não dá pra ver direito Tô fazendo reflexo Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Esqueci de finalizar ele E até melhor Porque, gente Esse vídeo tá gigante Pelo amor de Deus Então, enfim Comenta o que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos como este Se você assistiu até aqui Que eu acho muito difícil Alguém chegar até aqui Comente pão de batata Que eu vou curtir Responder todo mundo É isso, gente Super beijo E até a próxima Amo vocês